Lê, lê, olá, lá, vamos ver hoje o que vamos aprontar. Olá, vidinhas, olá, amores, olá, amoras, tudo bonzinho com vocês? Vidas estão? Que legal, meus amores. Comigo está como? Ótimo, ótimo, ótimo. Graças a Deus, confio, graças a Deus, confio. Meus amores, meus amores, ora só. Rosa, meus amores, ah, tá. Rosa, você não está na eletrônica hoje, não? Não, não, eu não estou em casa, mas eu não estou parada não, tá não? Olha só, meus amores, eu estou com essa madeirinha aqui, ó. Eu achei ela muito boa, olha lá. Eu achei ela boa, que dá para aproveitar ela para fazer alguma coisa, né? Porque ela está tão boa que eu estou com dó de jogar ela fora. Vamos inventar alguma coisa com ela? Bora inventar? Bora aí, que legal. Vem comigo, vem. Dá a mãozinha, dá, dá a mãozinha, dá. Se você não der, te juro, eu vou reinar, vou reinar, vou reinar. Vem, meus amores, meus amores, coisa mais lindinha de Deus, vem dar a mão. Não esquece de deixar seu like, comentar, que é muito importante para o canal. Se inscrever, ativar o sininho, tá bom? Conhecer o meu segundo canal, Coisa de Rose. O canal do meu filho, o Gocotra famoso. O nosso canal de música. É isso aí, meus amores, vem comigo, dá a mãozinha, dá? Dá a mãozinha, dá. Se não, eu vou reinar. Vem, 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 coisa linda. Meus amores, para começar, eu vou precisar da mesa, já que eu vou fazer uma mesinha para colocar as coisinhas, vou precisar dos pés da mesa, né? E olha só, juntamente tinha esses, de quando eu desmontei, eu tinha esses pedaços de madeira aqui junto nela, né? Que até era uma estante velha, né? Aí, só que, como eu não estou na eletrônica, eu não trouxe a ferramenta, que eu não sabia que eu ia inventar aqui, né? E vou dizer assim, não sabe que vai inventar não, na hora que a Rose tem ideia, né? Ah, aí, olha só, mas esse pé de madeira, tá vendo que é bem maior? É bem maior que os outros, eu vou ter que cortar ele. Mas aqui eu tenho um arco de serra. Vamos cortar ele, então, né? Para ficar do mesmo tamanho do outro alto. Vamos cortar aqui com o arco de serra. Até marquei aqui já o tamanho, ó. E vamos cortar. Tá cego esse bichinho aqui, tá bem ceguinho. Tá cego, mas a gente vai conseguir, né? Agora nós. Olha só, já cortei. Eles todos do mesmo tamanho já, ó. Né? Agora vai dar para nós fazer o quadro da mesa. Bora nós. Agora, o que a gente vai fazer hoje? Olha só, minha irmã, você. Aproveitando que tem essas, essas outras rebarba aqui, ó. Tá vendo aí? Dá para ver? Tem essa outra rebarba aqui, eu vou meter parafuso, né? Para segurar mesmo. Quatro pés dela aqui, ó. Vou colocar ela aqui e vamos parafusar esses pés aí. Vou começar pela parte da frente. Tá longe para a dedéu, não tá? Ó, vou começar pela parte da frente aqui, ó. Tá? Eu vou, olha só, aqui. Deixa eu ver se eu vou fazer esse pé dessa mesa desse jeito. Tô calculando do jeito que o pé vai sair. Ou assim. Assim vai... Assim é melhor. É, né? Vai segurar bem mais, né? Sim. Vou fazer desse jeito aqui esse pésinho. Vou colocar aqui. Esse portão não vem do barulho, né, mãe? É o portão lá da frente. Eu não acredito no meu corpo, meu pobre, que eu trouxe a coisa aqui. Descarregado, não, olha. Poxa vida, minha mãe, como se tá descarregada. O que mais precisava, deve? Meus amores, vou precisar da ajuda da minha sobrinha. Carol, por favor, Carol, me ajuda, Carol, a segurar o... Chegou o Supernose. Ajuda a segurar o pau, Carol, se não cai. Isso, Carol. Segura, seguradinho, olha aí, gente. Carol está dando uma super força. Conheça o canal de Carol. Esse aqui vai cair não, né, Carol? Vai cair, vai cair não, né, Carol? Agora vamos pra esse outro aqui, Carol. Puxa aí, você consegue puxar um pouco mais? Isso. Coloca o outro pé aqui, Carol. Deixa eu ver. Isso. Carol, agora vem pra cá. Só começar a colocar aqui, Carol. Deixa eu deitar aqui ele. Começa a colocar aqui primeiro. Para aqui mesmo. Isso. Nós estamos colocando agora no martelo. Vou colocar no martelo. Mas vai ficar firme. Já a gente mostra pra vocês por que vai ficar firme. Dá para o próximo. Para criar firmeza já nessa madeira aqui, Carol, ó. Eu vou ter que colocar um coisinho aqui pra cá, ó. Mas vamos continuar colocando as outras aí. Agora, meus amores, pra isso aqui ficar firme, a gente vai ter que colocar, ó. A tal da rede, né, pra arrumar, pra segurar isso aí. Agora vou ter que ir atrás de uma madeirinha pra ficar firme esse negócio aqui. Então, meus amores, agora a gente vai colocar a cinta, né, Carol? É. Bora lá. A gente vai colocar aqui, ó. Um pouquinho, um dedo a mais baixo. É, você tá fazendo o quê? A gente tá fazendo uma mesinha. A água do meu pai, né? É, é isso mesmo. Opa, Carol. Cuidado. Vamos pegar uns pegas aqui já, Carol. Gente, ela ganhou o formato, ganhou, Carol. De mesa ali, ó. Olha aí, como eu tô. Olha lá, como que tá mexendo. Ficou firme, meu Deus, ó. Gostou, amor? Gostou? Agora, gente, olha só, meus amores. Como ela tem essa parte aqui em cima, ó, a gente não gostou dessa parte de cima, né, Carol? É, tá descascando, ó. A gente vai arrancar, né? Vamos deixar, tirar todinha essa parte que tá descascando e vamos passar uma tinta aqui, ó. Aí já, já, a gente vai voltar com o resultado pra vocês. Vocês vão ver a gente descascando isso aí, ó. Carol vai pegar até o facão. É, Carol? Carol vai descascando até o facão, tá? Aqui lembra dos facão. Vamos descascar, ó. Tá bom com a faquinha. Mas tem facão, Carol. Tem facão. Não usa facinha, não. Não, aqui lembra só vai cabra macho. Cabra macho tem que ser com facão. Hoje sou participação de Carol. Vamos, gente. Tem um canalzinho no YouTube. Acompanha aí. Isso aí. Canal de Carol. Tem um de Gabi Luca também, que tá bem ali, ó. Gabi Luca. Tem também do Goku ultra famoso. Minhas amoras e meus amores. Olha só. A mesinha, meus amores. Olha só. Eu fui adiantando o serviço. Nem filmei tudo. Nem filmei a parte que eu pintei. Vocês acreditam? Eu achei que tava gravando, mas não tava no celular. Mas olha. Mas eu vou mostrar pra vocês como que ela ficou. E eu quero ver no comentário aí o que vocês acharam, tá bom? Bora mostrar. Vou mostrar agora pra vocês. Bora, bora. Que tal, meus amores? O que vocês acharam da mesinha? Ai, Rose, eu gostei. Ficou bonitinha. Ficou, não ficou? Ficou uma belezura, né? Essa outra aqui, meus amores, ó. Eu também fiz essa outra aqui, ó. Tá vendo? Essa aqui é de madeira. Aquelas bolas da madeira que a gente corta. Olha aí como ficou a outra. Ai, ficou bonitinha. Não ficou? Coloca isso aí no comentário. O que vocês acharam da mesinha? Né? Olha lá. Eu achei uma gracinha. Uma gracinha. Tá pintando ainda, ó. A tinta aqui, ó. Tá molha ainda, ó. Tá secando, ó. Algumas partes dela. Secando, secando. Ela não tá totalmente seca, não, ó. Coloquei só pra finalizar o vidinho aqui pra vocês verem como ficou. Com a belezura, não ficou? Eu amei. Achei maravilhosa. Maravilhosa. Linda, linda, linda. Então é isso aí, meus amores. Meus amores. Meus amores. Vou finalizar o vidinho. Agora está acabando. Curta, comente, compartilhe. Nossa, meu cordão tá todo enrolado hoje. Ai, tá. Por que, ó? Eu não sei. Acho que eu tava brigando com ele. Ai. Então, meus amores, meus amores. Acabou o vidinho. Fiquem todos com o dedeus. Beijo no seu coração, meus amores, meus amores. Que as mais lindinhas de dedeus. Tchau, tchau. Olha a mesinha lá. Olha a mesinha lá. Olha a mesinha. Olha a mesinha. Olha a mesinha lá. Tchau. Tchau, meus amores, meus amores. Que as mais lindinhas de dedeus. Tchau, guris. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.